E aí galera, Gamer do BIM, beleza? Aqui quem fala é o Noberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês os jogos da Xbox Live Gold do mês de fevereiro, finalmente saiu a lista, temos aqui alguns bons jogos novamente, a Live trazendo bons jogos para o serviço de games gratuitos. Vamos começar com o Xbox One, no dia 1 de fevereiro até o dia 28 de fevereiro temos o jogo chamado de Lovers in a Dangerous Space Time, eu nunca ouvi falar, parece ser um jogo interessante, caso você tenha jogado já o jogo, comenta aí se o jogo é interessante ou não pra que o pessoal possa baixar, beleza? No dia 16 de fevereiro até o dia 15 de março temos o Project Cars para o Xbox One, que é um jogo que muita gente gosta, eu particularmente não gosto, acho que um jogo de corrida como foi Project Cars, acho que não encaixou muito bem, tem várias coisas nele que não me agradam, mas é um jogo ainda assim bom de corrida, então se você não jogou o game ainda você vai ter a oportunidade de pegar ele agora na Xbox Live Gold. Para o Xbox 360 temos aí o Monkey Island 2, que é um jogo que eu já vi muita gente falar muito bem, ele vai estar disponível do dia 1 de fevereiro até o dia 15 de fevereiro, e também para o Xbox 360 no dia 16 de fevereiro até o dia 28 de fevereiro temos o Star Wars The Force Unleashed, que é um jogo da franquia Star Wars que muita gente fala muito bem, cara. De todos os jogos do universo Star Wars, o Force Unleashed é o que a galera fala mais bem, todo mundo fala bem nesse jogo, todo mundo recomenda e ele está gratuito agora na Xbox Live Gold. E sempre lembrando que todos os jogos do Xbox 360 você pode baixar no Xbox One via retrocompatibilidade, então você pode baixar o Monkey Island 2 e o Star Wars também no Xbox One, beleza? Então, galera, basicamente é isso, essa é a lista da Xbox Live Gold do mês de fevereiro, ainda não saiu a lista da PSN, mas assim que sair, obviamente, eu trago para vocês aqui no canal, então fiquem ligados, beleza? Comentem aqui o que vocês acharam da lista e quais jogos que vocês vão pegar, eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um abraço e fui!